Bom dia pessoal, mais uma vez um videozinho feito aqui na Lael Centro Automotivo em Londrina e dessa vez a gente vai falar um pouco do Camaro, embora nós não passamos ele a gás o que eu gostaria de ter essa experiência, esse carro nos procurou para fazer um ronco esportivo e é um carro muito gostoso, um motor maravilhoso, um V8, porém ele tem um barulho meio chocho não sei se eu uso essa palavra, mas é um barulho que não dá para você sentir toda a potência do motor então aqui a gente vai mostrar esse difusor que a gente colocou que é um aparelhinho eletrônico para você fazer um ronco, para dar um ronco você tem um dispositivo dentro do carro que você pode apertar ele e emitir o ronco esportivo ou você volta o ronco original dele então você vê, olha que carrão lindo, fantástico nós já fizemos um outro desse branco, esse aqui é um prata um carro muito bonito mesmo, um carro que tem uma certa imponência o painel dele ali, um carro lindo, 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 lindo vamos dar uma partida nele, só para a gente ver como é que é o ronco dessa máquina aqui carro automático, vamos lá olha aí, ele tem um barulho característico dele está vendo, vocês estão ouvindo, é um silêncio e agora nós vamos apertar o dispositivo aqui que a gente colocou aqui embaixo olha só o carro chega a balançar o carro, olha que maravilha então essa é a máquina que vai estar rodando aí na cidade, na região vou deixar ele com esse, olha a lenta dele, fantástico vamos olhar lá embaixo como é que ficou o escapamento bom, esse super ronco, vamos descer aqui, dá uma olhadinha aqui por baixo olha aqui então a gente teve uma mínima interferência aqui, colocamos ele na saídinha aqui, perto do escapamento e ali vai o dispositivo para você acionar, tem uma borboletinha eletrônica aqui aí ela abre e fecha, e aí ela libera o ronco ou não só ficou bem discreto aqui embaixo, olha só ó, aqui está liberado e agora ele fechou, olha como é que muda então muito legal, show de bola, caminhonete, carro, qualquer veículo o pessoal nos procura muito para fazer mudar o ronco até moto esportiva, a gente não coloca difusor e moto, mas a gente fabrica uns escapamentos esportivos aqui para Harley, a gente altera o miolo então o carro fica muito bom ô Borges, deixa eu dar uma volta aqui para ver como é que ficou ok para o pessoal acompanhar fecha o capô ali vamos dar uma voltinha gente só para a gente ver como é que ficou esse ronco nessa máquina aqui então olha aí silencioso né o ronquinho original e aí nós vamos experimentar agora é, altera aquele carro, tira aquele carro ali ele vai sair para a boa tá bora abrir aqui vamos dar uma voltinha só para a gente testar essa máquina olha aí pessoal quero que vocês sintam como se estivesse andando comigo aqui tá vamos vamos tentando manobrar o veículo aqui pensa num carro grande não é fácil manobrar esse carro não a empresa aqui também tem uma limitação de espaço então isso também faz com que a gente tenha uma certa dificuldade nós vamos manobrar aqui já nos falamos tá é isso aí já conseguimos aqui manobrar já estamos saindo né da empresa e vamos dar uma voltinha aqui no centro só para ver como é que ficou qual que é a percepção que a gente tem de andar ele com ele nesse ronco esportivo né e estamos com um camaro mas você pode trazer uma caminhonete pode trazer outro carro né e ter essa essa possibilidade de sentir esse ronco esportivo né vamos lá olha só que delícia hein ó lindo muito bom excelente e já o sinal fechou então já não não nos permite acelerar um pouquinho mais deixa eu fechar a janela aqui e ligar o ar condicionado pra gente poder ter um pouquinho mais de tá um calor aqui em Londrina pessoal já acorda de manhã com calor absurdo vamos lá esse é um carro que chama atenção né você percebe assim que você está andando as pessoas estão estão só admirando o veículo porque o camaro é um carro né que chama atenção de todos ó nossa que delícia hein e se pisar responde é bruto negócio então é isso aí pessoal a gente quer mostrar assim um pouco do nosso trabalho o que que a gente faz né é pra que vocês conheçam algo a mais que a nossa empresa porque a nossa empresa ela é uma empresa de manutenção de veículos né a gente já trabalha há muitos anos com veículos com manutenção gosta do que faz mas a gente sempre está inovando nós não gostamos de ficar no como diz o outro no básico né a gente quer inovar a gente quer quer deixar o cliente satisfeito com soluções né então a gente tem muita coisa que a gente hoje faz em nossa empresa então se você quer uma empresa de confiança uma empresa idônea que já está há muitos anos no mercado vem falar com a gente tá nós estamos bem no centro de Londrina é se você é de fora nós na parte de escapamento nós fabricamos coletores coletores dimensionados é recuperamos escapamentos de carros antigos muitas vezes o pessoal nos procura pra fazer escape de carro antigo né esses fardinho antigo então assim a gente tem um trabalho artesanal nessa área também muito bom um profissional que está conosco aí ele tem mais de 30 anos de experiência então é um rapaz que conhece muito da dessa área de escapamento né hoje eu estou falando um pouco mais disso porque a gente está testando esse carro aqui com esse difusor eletrônico né então é muito bom mesmo show de bola a gente poder é prover uma solução para o cliente deixar o cliente contente né de ter uma máquina como essa que não é investimento tão barato mas o cliente tem satisfação de não só andar na máquina mas mas poder é ter esse sentir esse ronco gostoso né carro fantástico é vou tentar dar uma descida aqui nessa avenida que é uma avenida que a área central tem essas essas nuances né você vê são 10 horas da manhã e aqui ó trânsito para tudo quanto é lado então é é não permite que você consiga acelerar um pouquinho mais mas assim só para a gente bater papo mostrar o que a gente faz né o serviço então para vocês também conhecerem né então pessoal muito obrigado aí pela atenção é olha aqui ó maravilhoso esse veículo né a visão painel dele muito lindo também né um veículo que você fica extremamente confortável extremamente assim numa posição esportiva né muito bom mesmo então é isso aí pessoal nós estamos na rua na rua fernando noronha número 21 esquina para pernambuco bem no centro de londrina o nosso telefone é 3 3 2 3 35 12 o nosso site é www lá é o centro automotivo ponto com ponto br é deixa aí seu joinha se você gostou se você tem alguma sugestão tá às vezes gente eu eu não deixo assim muito comentário no no youtube porque sempre tem aquele que vai criticar o trabalho dos outros que vai falar uma uma coisa desagradável isso é ruim sabe então alguns vídeos eu até deixo só para mensurar se essa pessoa tem alguma coisa boa para acrescentar ou não então assim se você tem uma opinião legal se você quer acrescentar alguma coisa para a gente melhorar liga para a gente não tem problema nenhum a gente vai escutar com carinho vai te dar uma atenção né vai responder na medida do possível tá ó qual o arranque beleza ah coisa boa e então assim dá 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 o seu joinha aí fala se você gostou o que que você gostaria que a gente acrescentasse né a gente está aqui para poder trazer informação lógico vamos mostrar também nosso trabalho né tem que divulgar o trabalho cada um que faz aquilo que gosta ele tem que divulgar e nós estamos fazendo isso nós estamos divulgando ó ó que lindo é gente muito bom a resposta de aceleração é perfeita mas o freio também é perfeito tá então é isso aí pessoal valeu um abraço a gente vai se falando tá logo logo teremos novidades aí a gente vai gravar é um vídeo muito legal sobre GNV com bastante novidade então vamos se falando um grande abraço um bom dia a todos um bom dia a todos